E aí, galera, beleza? Então, esse vai ser o primeiro episódio do PinhoCast, né, que vai ser o meu podcast. Pra quem não me conhece, eu sou o Pinho, e eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre minimalismo, estilo de vida, e praticamente desenvolvimento pessoal, assim, se eu posso considerar, né. Mas, em grande parte, eu falo sobre o minimalismo implementado em todas as áreas da nossa vida. E eu tenho 26 anos, e agora, depois de um ano e meio, eu resolvi criar esse podcast, porque muita gente tem solicitado por questão de mobilidade, poder escutar na rua e tudo mais. E eu sou de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, eu sou empresário, né, já fazem 5 anos que eu tenho a minha empresa, então eu já tenho esse histórico com negócios. E eu resolvi criar esse podcast pra poder falar mais, assim, fazer uma conversa menos filtrada, né, e mais extensa, abordando de uma forma mais prolongada os assuntos que eu faço nos vídeos. E eu nem sei como eu vou fazer pra falar uma hora inteira sobre alguma coisa, né, mas eu vou descobrir. E, inclusive, sobre o microfone, som, a toda qualidade, eu tô testando agora, então vocês não deem bola se não ficar a melhor qualidade do mundo esse primeiro episódio. E eu tava até, hoje eu passei a manhã inteira pesquisando, né, onde colocar, disponibilizar os podcasts e tal, e eu vi que a melhor maneira foi através do SoundCloud, eu vou colocar lá e distribuir pros outros feeds de podcasts, os outros aplicativos. E vai ser sempre na terça-feira que eu vou postar os podcasts, eu vou tentar disponibilizar sempre pela manhã, e pro pessoal poder escutar ao longo do dia e tudo mais, porque os vídeos eu sempre solto todos os dias às 7 da noite, né, entre 6h30 e 7h30 sempre tá no ar. Eu fiquei meia hora agora procurando um canto aqui dentro da casa da minha mãe pra conseguir gravar bem, onde tivesse mais isolamento, né. Eu tentei até dentro do carro, na garagem, mas a cachorrinha dela ficou latindo lá na frente, eu não consegui pegar um som muito bom. E ontem, pra quem não viu, a gente bateu 20 mil inscritos no canal, que é uma coisa muito incrível, assim, é um número muito fora do normal. A minha meta desse ano era pra atingir mil inscritos e nós já passamos 20 vezes isso, é muito inimaginável. E eu vou tentar trazer todas as novidades aqui do canal, os projetos novos, tudo aqui no podcast. E, inclusive, agora em setembro, eu e a Carol, a Carol é minha esposa, né, porque provavelmente vocês não devem conhecer quem tá me escutando agora. E a Carol é minha esposa e a Manu é a minha filha, minha filha tem um ano e meio. E eu e a Carol estamos com um projeto chamado Cozinha Minimalista, que, inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast, né. As referências que eu for falando eu sempre vou botar aqui na descrição. E pra quem quiser já se inscrevendo, porque nós vamos tentar lançar o primeiro episódio agora em setembro, que vai ser, basicamente, um canal sobre cozinha, sobre culinária, né, receitas básicas com ingredientes básicos, né. Tipo, ah, pega cinco ingredientes e faz umas três, quatro refeições diferentes com os mesmos ingredientes, né. Porque comer bem não quer dizer muito comer um monte de variedade de coisas, é só saber usar os ingredientes que você tem. Mas eu vou falando mais sobre isso nas próximas semanas, né, até gravar o primeiro episódio e tudo mais. E ontem eu falei sobre minimalismo digital do canal, né, fiz um vídeo sobre organização do computador. E é engraçado, cara, que sempre eu faço um vídeo e depois eu penso que faltou coisa. E mesmo que eu escreva e tal, sempre acaba fazendo coisa. Sempre acaba faltando detalhes que eu queria ter falado e não falei, né. Por exemplo, o detalhe da organização, né, minha estrutura de pastas, por exemplo, que eu sempre coloco uma pasta com o nome, tipo assim, eu tenho pastas raízes no meu Google Drive, né, por exemplo, que é o Pinho, que é relacionado às minhas artes digitais e o meu canal, o Design, né, e o meu canal. O VM, que é da minha empresa. Tem um específico pra Von Leather, que é a empresa nova que eu fiz, a minha marca de couro, né, pra quem não conhece. Também vou deixar o link aqui embaixo. E dentro dessas pastas eu tenho subpastas, né, que são pra financeiro, por exemplo, pra artes, pra pedidos, pra nossos fiscais. E isso aí eu esqueci de botar no vídeo ontem, porque muitas pessoas se perdem na hora de organizar subpastas, né. Normalmente tem uma pasta, daí pega e joga todos os arquivos lá dentro e depois nunca mais encontra. Inclusive eu falei do meu formato de organização, né, que é ano, mês e dia. É o formato inverso, porque é o mais fácil de organizar e ele nunca vai se perder, né. Se você botar sempre essa nomenclatura, ele vai ficar sempre numa ordem correta. E, inclusive, eu não sei como vai ser pra mim ler todos esses comentários, mas quem tiver dicas e tudo mais pra assuntos aqui no podcast, como eu vou abordar e tal, me mandem, me mandem, pode me mandar e-mail, pode mandar uma DM no Instagram lá, que pra quem não me segue é arroba pinhoco. Vou deixar minhas redes aqui embaixo também. E é bem engraçado lidar com esse formato, né, o formato do áudio, porque eu já tô um ano e meio aí trabalhando só com um vídeo. E é um negócio bem diferente, eu nunca fiz, né, esse tipo de trabalho. E vai ser tipo um programa semanal sobre estilo de vida. E outra coisa que eu quero trabalhar também é na questão de entrevistas, eu acho muito interessante esse formato, né. Então, isso é uma coisa que eu vou procurar organizar pra trazer entrevistas bacanas aqui com artistas locais e tal, pessoas que têm a mesma mentalidade que eu, assim, o mesmo estilo de vida e tudo mais. E muita gente tem me pedido onde eu busco músicas, né, pro meu canal do YouTube, e eu uso um site muito bom chamado Epidemic Sound, que lá ele disponibiliza pra uma assinatura mensal, né. Quem não tem conteúdo, tipo, você não vai usar pra fins comerciais, você pode baixar as músicas lá e escutar sem problema nenhum. Mas se você quiser usar pra uso comercial, você tem que pagar a mensalidade, né. Porque muita gente fica curioso, né, daquelas músicas chill que eu escuto, que é aquele estilo mais tranquilo, assim, que tem tudo a ver com minimalismo, né. Aquela vibe mais tranquila e tal, pra dar uma relaxada. E, inclusive, essa semana eu criei um grupo, a gente tem um grupo no Telegram, né, que são as pessoas que gostam do canal e tal, conversam e tudo mais. E agora eu criei um grupo secundário, porque tava dando muita confusão, muita gente falando papos aleatórios e tal. Daí eu criei um grupo chamado Pinho Off Topic, né. Então, quem quiser entrar lá, bater um papo, assim, bem aleatório, eu vou deixar o link tanto do grupo do canal mesmo, onde a gente fala mais sobre minimalismo, organização e essas coisas, e também do grupo Off Topic. Porque é bem incrível, é bem legal, assim, a interação que a gente tem, o pessoal que me acompanha, assim, são tudo do bem, são gente do bem. E eu acho muito incrível isso, o público que eu tenho é um público muito bacana, as pessoas são muito legais, e todos conversam comigo, eu tento responder todo mundo. Inclusive no Instagram eu tenho muitos, muitas mensagens que eu recebo lá, eu fico muito feliz, que a galera é muito receptiva com o conteúdo, né. Então, lá eu tento responder todo mundo que me manda mensagem. No YouTube eu não tô conseguindo muito, porque o sistema de comentários do YouTube é uma... É, terrível. E ele não mostra comentários em vídeos antigos, e tal, respostas, e é uma confusão. Eu tenho que ir meio a procurar, assim, os comentários, é bem complexo. E eu tô com várias coisas novas que eu quero fazer agora pra esse ano. E é bem difícil, assim, lidar com isso, porque eu tenho ansiedade, né. Eu me trato com ansiedade, eu tenho... E a minha ansiedade é muito forte, então eu quero fazer mais do que eu consigo. Que nem essa história toda do... Do YouTube, né, de fazer vídeos, às vezes eu me cobro demais. Tipo, ah, às vezes chega fim do dia, porque o meu processo criativo funciona assim. Eu começo a escrever os vídeos de manhã e tal, à tarde, e normalmente eu gravo entre 4 e 5 horas. Só que tem dias que eu não consigo, então o meu nível de ansiedade vai lá no teto. E daí chega tipo 6 e meia, 7 horas eu não gravei, deu, meu Deus do céu. Chega 8 horas eu não gravei, deu, já tô enlouquecendo. Que nem no final de semana, assim, onde normalmente a gente sai, vai passear. Antes eu ficava muito estressado, porque eu voltava pra casa 7 horas, estressado de tenso, assim, não de bravo, né. E eu não conseguia gravar, e eu não conseguia pensar no que gravar, porque eu perdi o dia inteiro com outras coisas e tal, e não consegui pensar no que gravar. E eu não tenho esse costume de deixar os assuntos prontos, né. Eu deixo pequenos tópicos, então desenvolver um texto em cima de um tópico, às vezes não anda. E sempre chegando o dia eu fico assim, meu Deus do céu, o que que eu vou falar hoje? Jesus Cristo, Carol, pelo amor de Deus, me ajuda. O que que eu falo hoje pra ser interessante? Então isso aí é uma coisa que me, me ataca a ansiedade, assim, que é uma loucura. E antes que vocês comentem, sim, eu sou do Rio Grande do Sul e eu tenho sotaque, então aceitem. Então, segurar a onda, assim, nesses projetos é bem difícil pra mim, sabe. Porque, tipo, eu comecei o canal, né. O canal tem um ano e sete meses, eu acho, agora. E um mês passado, eu criei a marca, né, Avon Leather, que é uma marca de acessórios em couro e tal. Que eu lancei os tênis, carteiras, agora eu vou entrar numa linha de sapatos mais sociais também. Uma coisa bem urbana, assim, bem interessante. Quero lançar uma linha de acessórios pra casa, eu tô com um projeto num mousepad, aqueles mouse... Deskmat, que se chama, né, que é um pedaço grande que você coloca no seu... no seu escritório pra colocar o mouse, o computador em cima e tudo mais. E o podcast é esse terceiro projeto que eu tô começando agora, né. Junto com, já, o projeto do... do canal de culinária. Então, é bastante coisa, assim, às vezes eu fico meio, meu Deus do céu, por onde é que eu começo? Mas, como eu sempre digo, né, tudo é questão de organização. Se estressar... Se estressar não vai resolver nada, eu só preciso me organizar e resolver tudo. E... Por que tempo eu tenho? Eu sempre digo aqui pra galera, galera, fica até meio louca comigo, que... Eu acordo... Tem dias que eu acordo cedo, tem dias que eu acordo um pouco mais tarde, entre... Eu acordo entre... Seis da manhã e... Oito e meia, nove horas. Então, varia muito. E meus dias... Normalmente, eu deixo pra... A parte produtiva mais pra, assim... Depois do almoço, até oito horas da noite. E a parte da manhã é mais lenta, dou uma lida e tal, fiquei em casa com a minha filha. E... E é uma rotina meio estranha, assim, né, no sentido de... Não é muito normal. Daí hoje, por exemplo, eu acordei e já fui direto ver o blog e a questão da distribuição do podcast e tudo mais. E eu fiquei na função no meu site, tentando resolver o blog ali, design e aquela coisa toda. Eu sou muito perfeccionista com essas coisas, né. Então, eu já perdi umas duas, três horas só nessa brincadeira, assim. Então, às vezes, eu me prendo muito em certas coisas e acabo não produzindo tanto quanto eu queria. E... Eu não sei nem o que que eu já falei aqui. Não sei se já tá fazendo algum sentido. Mas eu acho que eu vou terminar por aqui porque eu já tô meio perdido. E... E esse foi o primeiro episódio do PinhoCast. Um teste pra ver o formato, a questão de áudio e tal, a distribuição pra mim resolver tudo. e... Eu espero que vocês tenham gostado. O tempo não ficou muito longo. Eu sei que a galera me pediu pra fazer uma hora. Mas eu não vou ficar enrolando também por uma hora, né. E... Porque o tempo... É muito valioso, né. Como eu sempre digo. E... E eu vou tentar pesquisar algumas coisas, alguns assuntos. Eu quero fazer uns podcasts só sobre livros e tudo mais. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de... Assinar aqui o podcast, seja por onde você esteja escutando. E... Dá um confere no meu Instagram, lá no YouTube. Se você ainda não é inscrito, me conheceu aqui pelo podcast, por algum milagre. E... E... Se quiser conversar, manda uma DM no Instagram lá e a gente bate um papo. Então... Até mais. E a gente se fala na próxima terça. Valeu, galera! E aí... E aí... E aí... E aí... Se inscreva no canal Se inscreva no canal